E aí meus lindões e lindonas, salve ano trazendo mais um conteúdo pra vocês. Hoje eu apresento esse deck de Peluguel com Nils, que o Mano Mike pegou o Rei dos Jogos. Sim, ele pegou o Rei dos Jogos hoje com exatamente esse mesmo deck. Me procurou lá no WhatsApp pra eu estar trazendo esse deck pro canal. Então tá aqui Mike, o seu deck tá sendo entregue aqui no canal. E brigadão mesmo por ter me procurado pra trazer o deck, beleza? Vamos falar um pouco do deck aqui agora. Sobre a habilidade, né? A habilidade vai ser agressivo. Essa habilidade ela vai combar com os monstros level 5 acima. Vai dar 300 de ataque para cada monstro level 5 acima. Ou seja, no total, como cabe 3 monstros em campo, cada um vai receber 900 de ataque. Então é um buff muito alto que ajuda bastante, beleza? As cartas de Peluguel, 3 aqui do Beach, não pode faltar, tá? É o buscador de cartas de Peluguel. Um da Whis, a Whis nega magia, armadilha, descartando um Peluguel, beleza? O Dina, o Dina, ele é o boss do deck de Peluguel. Quando ele entra por invocação especial, ele bane cartas ali no cemitério. E também ele fica sendo o alvo dos ataques, tá ok? Dois do Cial. O Cial, quando ele entra por invocação especial através de Peluguel, ele recupera cartas Peluguel do cemitério. O Dompa, o Dompa, ele destrói cartas face up em campo. O Recon, destrói cartas face down. E tá aqui cartas de suporte, como o Salvador do B, que o que estando no cemitério vai ajudar ali a você, tá? A se proteger. O Combiador AD, ele acaba mudando a posição de um monstro ali em campo. Você bane do cemitério pra fazer isso. Dois do Nils, que é pra combate com as magias aqui, né? E as fusões do Nils, beleza? Aqui tem uma fusão miraculosa, que também é o mesmo lance pra combate com as magias. Aliás, aqui é só com os monstros e com as fusões também, beleza? O Contato Milagroso é quase a mesma coisa. Lembrando que a fusão miraculosa, ela faz banir as matérias do cemitério, do campo, pra fazer a invocação. E já o Contato, ele pega essas matérias do cemitério e do campo ali e voltam pro deck, tá? Então, os dois vão fazer a fusão vão, só que uma é diferente da outra. Enquanto uma devolve pro deck, a outra bane, beleza? Somente um aqui do Ciclone e três aqui do Jota Fusão Nils, que vai combate com os monstros e também com as fusões de monstros aqui, beleza? O deck adicional, somente um aqui do Herói Elemental Iluminado, beleza? Três aqui do Nils Parajoso e somente um aqui do Cavaleiro Nils, beleza? Então, esse aqui é o deck que o Mano Mike pegou o Rei dos Jogos nessa Season. E foi assim, foi essa junção, exatamente essa mesma junção de Peluguel com Nils, que deu o Rei dos Jogos a ele. Tá ok, pessoal? Então, vou estar apresentando aqui as replays que ele salvou e vamos lá. E vamos lá, pessoal, o primeiro replay que ele salvou, tá? E é uma mão boa, nossa, é uma mão, aliás, bem legal. E eu não sei se eu já desceria aqui de cara o beat, eu acho que não valeria muito a pena, até porque ele não vai usar efeito pra buscar. Mas ele quis descer... Ah, não! Agora que eu percebi que o cara passou o turno pra ele, né? Agora que eu percebi que o cara passou o turno, então ele realmente arriscou um ATK. Não deu. E, nossa, o Ciclone ali foi crucial pra ele se proteger do TTH. Claro que a fusão Nils no cemitério ia proteger a fusão dele, mas ele ia perder ali, né, o beat. Mesmo assim, eu acho que ia dar muito bom. Por mais que ele não tivesse pego ali, né, o Ciclone, eu acho que teria dado bom ainda. Mas o Ciclone veio ali pra realmente salvar e ajudar. Outra replay contra o Jack Atlas novamente. E também é uma mão considerável, é uma mão boa. Nossa, ele pegou muita magia agora, tá? Pegou tanto, né, o contato quanto também pegou aqui a fusão miraculosa. Cara, vem todas as magias de fusões que ele poderia pegar. É, ele vai se proteger facinho aqui. Eu acho que é o ATK, né? Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal tá... Tipo, esses Jack Atlas tão meio louco, né? Os Jack Atlas, tipo... Não sei de que deck eles tão utilizando, mas os caras ainda cegam o TTH, mas passam o turno ali e acabam tomando o ATK. Próxima replay aqui, né, a terceira replay. Eu vou pausar porque vai passar uma moto agora. Então, assim que essa moto terminar de passar aqui, eu já volto com o vídeo. Pronto, pessoal. A moto passou e dessa vez ele pegou a mão somente com Peluguéis, tá? Só um monte de Peluguéis, o que não é ruim, aliás, é bem legal. E, tipo... É, eu acho que ele vai tentar dar um ATK, mano. Caraca, o cara tá só no ATK mesmo. Olha isso, cara. Nossa, três duelos. Claro que o primeiro não foi um ATK, tipo, o cara acabou se rendendo. Mas o segundo, e esse agora, que é o terceiro, foi só o ATK. Vamos lá pra quarta replay. É, uma mão mais ou menos, tipo, em questão aqui de Peluguéis tá boa. Só que pegar aqui o Salvador do Bacon na mão inicial não é tão bom. Claro que ele tem a Fusão News, que acaba jogando pro cemitério facilmente. Então, lá ele vai servir melhor. E o cara tá com deck... Nossa, eu pensei que era Syncrow, tá? Mas não, realmente é um deck aqui de Chama Nebulosa. Faz tempo que eu não enfrentei mais esse deck, tá? É um deck ATK, é bem poderoso, aliás. O deck tá sendo considerado Antimeto no momento, ok? Vamos ver como é que ele vai reverter. É, ele conseguiu pegar aqui a Fusão. Jogou o Bacon, trouxe ali, né? Usou o agressivo e destruiu a Esfinge, que é a Esfinge que dá mais trabalho, porque ela acaba enchendo o campo de Monstros. E, beleza, ele desceu um segundo, olha lá. Encheu de novo, ó, tá vendo? Isso aí que é complicado. É, o Bacon vai proteger ele. A magia também vai proteger. Só que não tem como ele segurar os três ataques, né? Os monstros bem fortes ali, bem parrudos. Ele desceu o Dompa. O Dompa... Bom, eu acho que o Dompa não pode dar alvo, porque essas cartas aqui de Esfinge, elas não podem ser de Chama Nebulosa, né? Elas não podem ser alvo, então... Beleza, ele nem ativou, ele jogou até bem. Destruiu aqui, né? Pra acabar... Como é que eu vou falar? Não levando um ataque quando o cara der o beatdown, porque vai aumentar ali, agressivamente, o ataque dos monstros. Então, ele fez logo agora de cara. E também, eu acho que dá pra ele se segurar, né? Ao menos ele conseguiu destruir as duas Esfinges. Eu acho que já... Aliás, eu acho que as três Esfinges aqui estão tudo no cemitério. É que não dá pra ver no momento, mas eu acho que já eram as três Esfinges dele, viu? Então, complica bastante, né? Porque se ele perder as Esfinges, como é que ele vai encher o campo ali fácil de monstro? É, e finalizou. Caramba, foi um pouco tenso no início, porque realmente esse deck de Esfinge, ele tem esse lance. Ele é agressivo no início, tá? Que já é pra dar o TK mesmo. Mas se você consegue segurar ali, mano, um dois a três turnos a mais, o deck começa a ficar um pouco mais, sabe? Mais maneiro ali, menos agressivo. E você consegue reverter o jogo e ganhar o duelo. E esse é o quinto e último duelo, tá? Aliás, é duelo replay que ele salvou, tanto faz, né? Conseguiu iniciar com a Nils. Mandou aqui o quê? Um Bacon? Isso, mandou um Bacon. Tá certo, tá certo ele. Nossa! É, isso aqui vai ser chato, porque é um deck poderoso contra o Nils, tá? É poderoso. Claro que o Bacon não vai ajudar ele, infelizmente. Mas como ele pegou muita fusão Nils aqui, até que ele pode estar trazendo. É agressivão, tentar. E vamos ver se vai. O cara tinha dois palhaços da canade, segurou bem aqui o reator. Mas claro que como ele tem mais um aqui da fusão Nils do cemitério, ele vai conseguir se proteger. Olha lá, e ele não conseguiu invocar outro, então... É, eu acho que aqui já era agora pra esse... Ahn... Asciente Gear, né? Jogou, vai trazer aqui um terceiro. E cara, esse é um beatdown muito top. Olha isso, um monstro bem poderoso. Jogou bem ele, né? Primeiro ele atacou com esse aqui, que ele pode atacar duas vezes ali. E tentou dar um ATK, só que o cara tem a esfera curiva na mão. Então o cara até conseguiu se segurar desse turno do ATK. Mas eu acho que pra esse cara ganhar vai ser bem difícil. Até porque ele tem mais uma fusão Nils que vai proteger ele. Então eu acho... Ou não, não. Ele não tem mais. As duas estão bonitas. A outra que tem aqui tá na mão. Mas eu acho que de toda forma... De toda forma já era aqui pra ele que ele vai conseguir fazer um beatdown da hora aqui. Olha lá, novamente. Então, beatdownzão. E passa por cima e finaliza o duelo. É, aqui não foi tão difícil, tá? E conseguiu vencer o duelo meio que, entre aspas, fácil. Mas era isso, pessoal. Esse é o deck do Mike. Vocês viram que é um deck que ele conseguiu pegar rei dos jogos, tá ok? E cara, se ele conseguiu então é porque é um deck que tá bom, cara. E eu acho que deu pra ver um pouco do deck sobre... Nessas replays deu pra ver como é que o deck mais ou menos funciona. Mas não tem muito, né... O que... Tipo, descobrir o que o deck realmente faz. Porque já dá pra saber. Quem já jogou muito tipo legal sabe como é que o deck funciona. E hoje, como o pessoal tá assistindo muito aqui, né... O deck de news. Então, acho que a maioria deve saber como é que o deck vai estar funcionando. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha e até a próxima.